Bom dia a todos, é uma lembrança simples, modesta, né, de um grande profissional, de um grande amigo, que conviveu com a gente profissionalmente por muitos anos, um policial muito querido pela cidade, em todas as partes da cidade que ele andava, ele trabalhou muito na USP, muito querido pelos estudantes da nossa cidade, então é uma simples homenagem, justa, né, e uma lembrança, a gente gostaria, na verdade, que ele estivesse entre nós aqui, mas não estando e da forma que foi ceifada a sua vida, eu acho que o mínimo, assim, um reconhecimento por tudo que ele foi na polícia militar, por tudo que ele foi como ser humano, prestativo, um cidadão de bem, e a lembrança aqui é, ela é modesta, é simples, mas ficará para sempre, assim, um grande profissional e um grande cidadão, que nós tivemos o prazer de conviver. Obrigado. Obrigado.